Boi! Pessoal, vamos falar agora da parte mais complicada aí do neurônio, que é o impulso nervoso. O impulso nervoso, ele acontece porque existe uma diferença química entre sódio e potássio, ou seja, nas concentrações de sódio e potássio. Então, a gente está vendo que dentro do neurônio, observa aí na imagem que dentro do neurônio, meio externo e meio interno, meio interno quer dizer dentro. Então, o que eu estou percebendo? Que a quantidade de potássio, que é a bolinha vermelha, é maior internamente, ou seja, dentro do neurônio. E a quantidade de sódio dentro do neurônio é menor, que são as bolinhas azuis. Quando eu olho ao contrário, lá fora do neurônio, existe uma diferença marcante aí, mostrando que existe maior quantidade de sódio fora e uma menor quantidade de potássio fora também. Está certo? Então, potássio fora, muito pouco, e o sódio fora é muito, muito. Quer dizer que tem uma diferença muito grande, certo? Entre sódio e potássio dentro da célula. Bom, vamos lá. O que determina essa diferença? Vamos nessa, um gasto de energia. Então, quer dizer que as células do neurônio, elas gastam uma quantidade imensa de energia. Então, vocês, para se concentrarem aqui nessa aula, vocês estão gastando mais calorias, às vezes, do que fazer uma caminhada. Quer dizer que a concentração significa que você está ativamente usando esses neurônios. E com isso, você está fazendo o tempo todo isso que vocês estão vendo aqui. Vamos lá, vamos tentar entender isso. Lembra que as bolinhas vermelhas significavam o potássio, né? Mas aqui mudou a minha imagem, gente, ela mudou aqui um pouquinho. Mas vamos lá, dá para a gente entender. Sódio é as bolinhas vermelhas. Potássio, as bolinhas azuis. Bom, o que é que está acontecendo? Dentro do neurônio, que é essa bolazinha aí, a bola maior, tem mais bolinhas do que, gente? Azuis. Quem são as bolinhas azuis? Potássio. Potássio é esse K+. Seria bom vocês escreverem, ó. K+, quer dizer o quê? Potássio. Na+, quer dizer sódio. Aí, o que acontece? Basicamente, vocês estão vendo que existe uma diferença brutal aí entre o sódio e o potássio dentro e fora da célula. Então, o que acontece? Quer dizer que existe uma bomba, uma proteína na membrana que a gente chama de bomba. E essa bomba, ela está fazendo o quê? Ela está pegando o sódio que existe dentro da célula e jogando para fora. Percebam aí que as bolinhas vermelhas saem e as bolinhas azuis, que é o potássio, entram. E tem uma tal de bolinha verde aí que entra aí, ó. Aí, o que é isso aqui? Isso é o ATP. ATP é como a célula usa, é o que a célula usa para produzir energia. É uma espécie de bateria. Então, quer dizer que a bateria, para poder isso aqui funcionar, ó, é a bolinha verde, o ATP. Então, tem que ter o ATP para isso aqui girar. Então, nesse giro, como se fosse uma porta giratória de banco, aí o que está acontecendo? Eu estou pegando o potássio que está dentro, desculpa, o potássio está fora, né, aqueles doiszinhos que estão ali fora, e estou jogando ali para dentro. E vou pegar o pouco sódio que existe dentro da célula e tirar. Isso vai gerar uma coisa que nós chamamos de gradiente elétrico. Gradiente elétrico. Vamos tentar entender isso. Quer dizer que essa diferença entre o potássio e sódio é que quando ocorrer um estímulo, certo? Quando acontecer um estímulo, seja ele um susto, um grito, alguma coisa, isso aí vai mudar. É isso que a gente chamaria de excitabilidade. Então, e essa excitabilidade é o que a gente vai chamar agora de potencial de ação. Então, quando isso acontece, quando essa diferença de sódio e potássio acontece, que é o que vocês estão vendo agora nessa imagem, olha que lindo. Então, o potássio, que é o K mais, né, maior quantidade dentro, o sódio, maior quantidade onde fora. Só que aí, o que é interessante, é que junto com o potássio vai o cloro, o íon cloreto. Esse íon cloreto tem carga elétrica negativa. Então, isso faz com que o neurônio seja, digamos assim, igual a uma bateria, que tem uma parte positiva e uma parte negativa, certo? E esse potencial de repouso, ele é negativo, quer dizer que dentro do neurônio, esse potencial é de 70 milivolts, ou seja, menos 70 milivolts. Então, ele é negativo. Quando ocorre um estímulo, olha aí que legal. Olha o que vai acontecer no estímulo. No estímulo nervoso, olha o que acontece. Quer dizer que eu vou mudar, alterar essa diferença de... Sódio e potássio. E ao perturbar essa diferença, olha o que vai acontecer. O sódio vai entrar na célula para poder gerar um equilíbrio. Na hora que isso acontece, então o neurônio vai ficar como aqui dentro dele? Positivo, está vendo? E o cloreto sai, e o potássio também sai. Aí, quer dizer que ocorre um equilíbrio para as duas coisas. Então, o potássio saiu, o sódio entrou, e aí o que é que eu tenho que fazer? Fazer aquela bombinha que a gente viu na aula anterior. Ou seja, numa slide anterior, pegar o sódio e jogar ele para fora, pegar o potássio e jogar para onde? Para dentro. Então, é isso que está acontecendo nessa área que eu estou chamando de área de repolarização. Então, nessa área de repolarização, o que é que ocorre? O potássio, ele vai ter que entrar de volta, pegar ele de volta, e o sódio eu vou tirar ele. Aí, retiro ele e aí vai. Enquanto isso, o impulso nervoso está se propagando. Ele está ocorrendo nessa segunda bolinha aí, olha. É a propagação do impulso. Quer dizer que quando o impulso está aqui nessa região, a região que aconteceu, que ela despolarizou, aí está voltando ao normal. Então, vamos lá. Então, o neurônio tem três estados. O estado de cima, o primeiro, a gente chama de polarizado. Quando ocorre o estímulo, a gente chama de despolarizado. Que aí está ao contrário. Está vendo? Olha a carga, gente. Positivo dentro e negativo fora. Então, despolarizou. Voltar ao normal. A condição de voltar ao normal, que é o estado lá de cima, a gente chama isso de repolarização. Repolarizar. Então, escreva aí no slide de vocês. Primeiro, polarizado. Depois, despolarizado. E o terceiro, repolarização. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente conseguiu entender isso. Olha que legal. Essa animação, ela vai mostrar isso para a gente. Quer dizer que, na hora que ocorre o estímulo, o sódio está entrando agora. Exatamente aí. As bolinhas vermelhas entrando. Entrando, entrando, entrando. Repare que lá em cima o impulso nervoso está acontecendo. Então, as bolinhas azuis ou o potássio. Repare que ela sai. Está vendo? Então, observe que mal o impulso termina, rapidamente, o sódio e o potássio já estão voltando àquela condição inicial. Essa volta para essa condição inicial, que a gente chama de repolarização. Tudo bem? Eu, agora, quero que vocês prestem atenção em uma coisa, que é o chamado potencial. Potencial em milivolts. Repare como isso vai mudando. Olha aí. Menos 70. Na hora que ocorre o estímulo, aí ele vai aumentando. Então, vai para mais 30. Então, ele vai passar do zero, menos 70. Aí, vai passar do zero, vai para mais 30 ou mais 40. Então, é exatamente essa diferença de milivolts, que é a corrente elétrica que está sendo gerada na membrana do neurônio. E é isso que faz o neurônio ser super, ultra diferente de todas as células. É uma célula capaz de gerar corrente elétrica. Então, a pergunta é, como é que gera essa corrente elétrica? Diferença de sódio e potássio. Pronto. Então, essa diferença de sódio e potássio é o que faz com que ocorra o estímulo. Então, todo estímulo, sentir frio, sentir calor, ouvir, pensar, exercer uma ação de contrair o músculo, de estalar o dedo, bater palmas, quer dizer que tudo isso são perturbações que eu estou fazendo no meu neurônio para que isso aconteça. E essas perturbações que eu estou falando é o que eu vou chamar de despolarização. Despolarização. Tirar ele daquele estímulo, daquele jeito que ele estava polarizado, todo positivo fora e todo negativo dentro, para que ocorra essa despolarização. E é isso que é o chamado potencial de ação. Então, é exatamente isso que os médicos fazem quando a gente faz um exame chamado ESG, que é chamado eletroencefalograma. Então, ao verificar no exame o eletroencefalograma, a gente vai medir esse grau de eletricidade. Então, lembra do início de tudo? Então, menos 70. Essa primeira parte aqui do gráfico, a parte negativa, ela é exatamente o que é aí? Ela é o repouso. É o chamado neurônio polarizado. Então, na medida que vai aumentando, perceba, aumenta. Aí vai chegar do zero, vai chegar lá perto do 40, que na verdade é 30. Aí acontece o que ali? A despolarização. Aí, na medida que desce, vai descendo, 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 aí ocorre o que? A repolarização. Aí repolariza, aí volta de novo o potencial de ação. Tudo bem? Esse potencial de ação é o potencial de repouso. E aí, quer dizer que esse potencial de repouso é o que, digamos, ao mesmo tempo é a ação. Por que a ação? Quer dizer que ele está pronto para um novo estímulo. Então, por que fazer esse exame? Dois motivos. Um, perceber se existem células mortas. Quer dizer que se tiver células mortas, alguém sofre um AVC, alguém sofre uma lesão no crânio e atingiu lá o encéfalo, significa que determinadas áreas onde estão aqueles eletrodos, não vai ter estímulos. Não vai ter esse sobe e desce que a gente está vendo. também, às vezes, o que o médico quer ver, o neurologista quer ver, é se está existindo algum foco. O que seria o foco? Quer dizer que seria a alteração nessa eletricidade. Ocorrer uma hiperpolarização ou uma hiperdespolarização. Quer dizer que ultrapassar o mais 40 ou ultrapassar isso aí menos 70, menos 80, menos 90 é que seria alterações do elétron. Tudo bem? Vamos lá. De novo, a coisa aí acontecendo. Olha aí que legal. O neurônio estava em repouso e agora está sendo estimulado nessa parte vermelha aí. Então, está ocorrendo a troca. Positivo. Dentro agora, negativo fora. Então, essa parte vermelha é o estímulo. essa parte no segundo neurônio, ela já está aqui e nesse terceiro aqui já vai estar aqui. Ou seja, o mesmo neurônio, só que mostrando aqui ele está se propagando sempre como aí o estímulo se propaga do dendrito, corpo celular, axônio, tá? E a baía de melina ela faz o papel isolante para que isso caminhe mais rápido. Certo? Então, em repouso, o que é que acontece para a gente revisar isso aqui? Revisando, que a gente tem que prestar muita atenção nisso. sódio é maior fora e o potássio é menor fora, né? Então, muito sódio fora, pouco potássio fora. Dentro do neurônio está ocorrendo o quê? Pouco sódio e meio mundo de potássio. Aí, isso faz com que o neurônio fique negativo dentro, positivo fora. Quando ocorre o estímulo, ó, o que vai acontecer? Vai sair o sódio, desculpa, vai sair o potássio e vai entrar o sódio. Isso vai mudar e essa mudança a gente tem 10 polarizações. E aí, o estímulo se propaga, ó, e aí, nessa parte aqui que a gente vê a saída do sódio e a entrada do potássio. Quer dizer que aquela coisa que a gente viu inicialmente, a bomba de sódio e potássio, é ela que está fazendo esse processo de repolarização para fazer com que isso volte ao normal. E aí, a bainha de menina nessa história, para que ela serve? Finalmente, agora a gente entende. Quer dizer que, ao isolar o neurônio em relação ao meio, isso faz com que essas trocas super delicadas entre sódio e potássio, não ocorra em toda extensão do neurônio, que é isso que vai deixar o estímulo lento. Com a bainha de menina, somente essas partes amarelinhas é que vai ocorrer essa troca. Quer dizer que a eletricidade é conduzida dentro dessa parte amarela, ou seja, dentro do, da bainha de menina, aí passa e aí pula para outro espaço. Tá? A esses espaçozinhos onde ocorre essa troca é chamada Nolus de Ranvier. E as células que formam a bainha de menina são as células de Chuan ou Oligodendrócitos. Tá? Oligodendrócitos que é uma célula glial que forma a bainha de menina. Tudo bem? Pessoal, e aí? Acho que deu para entender, né? Vamos lá. Pessoal, como eu sei que está sendo um pouquinho complicado essa aula, vamos ver isso aqui melhor. Então, nosso cérebro, tá? Formado aí pelos neurônios. Olha aí que legal. Aí quer dizer que dentro deles o que é que está ocorrendo aí? Essa mudança de carga que é esse estímulo elétrico que eu expliquei antes. Então quer dizer que essa estimulação elétrica ela é dada por quem? Pelo sódio. Tá vendo? As bolinhas aí vermelhas. Ó, sódio que está entrando na membrana do neurônio, tá? E quando isso acontece, ó, aí, ó, descarrega essa eletricidade. Aí, mas finalmente, para que serve essa eletricidade? Aí, para que ocorra uma coisa chamada de sinapse. Então, quer dizer, que esse impulso nervoso que é elétrico, ele vai chegar lá no final do axônio e, digamos assim, vai explodir umas estruturas que a gente chama de vesículas sinápticas. E essas vesículas sinápticas, dentro dela, tem neurotransmissores que vão fazer esse estímulo acontecer no outro neurônio. Tudo bem? E aí